Campo Grande está agradecida por ter um profeta amado que fala a verdade e nós estamos honrados por você aqui. Seja sempre bem-vindo em nosso meio. Seja sempre bem-vindo em nosso meio. Por causa das palavras que sairão da tua boca. O mundo não vai gostar de você. Porque você vai testemunhar contra o pecado do mundo. E ele disse. O mundo odiou Jesus. Até que o mataram. E ele me disse. Vai só. Mas o mundo vai combater-te. Mas quando eu recebo um grande amor deste e aceitação deste tamanho. Mas quando eu não sei como receber. Agora eu sei que tenho uma casa aqui no Brasil. Agora eu sei. Que o avivamento será estabelecido no Brasil. Vocês não honraram o homem. Mas vocês honraram o Senhor que me enviou. Vocês sabem que eu não mereço nada. Eu não tenho casa. Eu chamo a mim mesmo. Eu não tenho família. Eu chamo a minha própria. Eu sou só. Eu ando sozinho. Mas olhe. Agora eu tenho família. No Brasil. No Brasil. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer-vos o governo em nome do nosso Senhor Jesus. Quando voltar ao Senado. Diga-lhes. Que o escravo do Senhor. Que o escravo do Senhor. Aprecia-vos muito. E continuarei a orar para esta nação. E esta região. Diga-lhes. Que o que eles fizeram. Tem passos celestiais no céu. Porque. Somente o céu. Pode-vos dar sabedoria. Para apreciar a mensagem que eu estou transportando. Muito obrigado minha filha. Que Deus abençoe.